Ó, seguindo então, falando sobre maus-tratos contra animais, olha só esse cachorro. Foi abandonado pelos donos na Zona Norte, estava lá se alimentando com o que tinha, chegou a comer terra, porque não tinha comida, não tinha água. Esse tipo de denúncia tem se tornado comum em Londrina. Veja só os números alarmantes que chegaram até a SEMA. Nas imagens feitas pelo celular, o cachorro aparece muito magro e preso no quintal. De acordo com a vizinhança, ele foi deixado no local sem água e comida pelo próprio tutor. Para não morrer de fome, o cão teve até que se alimentar de terra. O flagrante foi feito no conjunto Vivi Xavier, na Zona Norte de Londrina. Morrendo de fome e de sede. O dono não vem da água nem comida. Semana você está sem comer, olha aí, que judiação. A nossa equipe encaminhou a denúncia à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que fiscaliza a situação de maus tratos contra animais em Londrina. Por mês, quase 70 denúncias do tipo são recebidas pela Diretoria de Bem-Estar Animal. Os casos mais comuns são de cães e sempre relacionado à falta de água, à falta de alimento e o animal preso. Esse é o maior número de denúncias. Quanto à água e alimento, isso a gente tem que ter bastante cuidado, porque o cão não come o dia todo, então a vasilha está vazia de alimento. Mas espera aí, a gente tem que verificar. É importante a denúncia, porque esse animal, de fato, pode estar em ausência de alimentação. Então, nesses casos, vai a veterinária. Pelo aspecto do cão, a gente já sabe se esse animal realmente está passando fome ou se não está. Na semana passada, por exemplo, a polícia foi acionada para fazer o resgate de uma cadela que, desnutrida e com muitas feridas pelo corpo, tinha sido deixada para morrer no quintal de uma outra casa, também na região norte. A dona da casa foi presa e passou a noite na delegacia. A cachorra chegou a ser encaminhada para uma clínica veterinária, mas acabou morrendo dias depois. Somente neste ano, fiscais da SEMA realizaram 1.161 vistorias de denúncias relacionadas a maus-tratos animais aqui em Londrina. São aproximadamente quatro por dia. De acordo com a secretaria, é um problema generalizado, registrado em todas as regiões da cidade. Outro dado divulgado pela SEMA também chama a atenção. 65% das denúncias feitas não se confirmam. A diretora de Bem-Estar Animal diz que os trotes prejudicam e muito o andamento dos trabalhos. Cada denúncia falsa impede que a gente atenda um animal que está realmente em sofrimento. Então a gente pede que as pessoas tenham essa consciência de não fazer essas denúncias. Caso a denúncia seja comprovada, o responsável pode ser multado em até 100 mil reais. A diretora da SEMA também pede para que os casos sejam repassados à polícia. Só assim, os agressores poderão ser responsabilizados criminalmente. Se você vê uma pessoa agredindo o animal, se você vê uma pessoa que possa ter matado o animal, isso é caso de polícia. Pessoas que envenenam, faça o coletim de ocorrência, porque esse processo depois ele vai vir para a SEMA.